É tempo de fazer o mundo do seu jeito. Um mundo de muitas opções, torna tudo mais único. É tempo de menos consumo e de mais performance. Tudo ao mesmo tempo. Do seu carro e do seu smartphone serem uma coisa só. É tempo de repensar como serão os carros no futuro. Como serão feitos. Como será a compra. E a sensação de dirigir. Venha fazer um test drive em uma concessionária Fiat. Bem-vindo ao seu tempo. É tempo de Fiat. Fiat.